Só pegando o gancho que você falou de renovação, e recentemente a gente teve o anúncio do Bernardinho como coordenador da seleção masculina e seleção de base. Como é que você viu isso? Você entende isso como uma nova forma do Bernardinho estar na... É óbvio que é uma nova forma, mas você acha que é uma renovação? Como é que você enxergou esse momento? Eu enxergo quando tem pessoas que são fora de série, dentro de alguma modalidade, que nem é o Bernardinho, que nem é o Zé Roberto, independentemente em que posição ele tem que estar dentro. O Bernardinho é um cara hipervitorioso, que entende de vôleibol, superestudioso, é um cara motivador. Então, cara, eu achei fantástico a entrada dele de novo para organizar as seleções masculinas. E espero que ele consiga ali fazer o plano dele, porque foi uma geração mais vitoriosa do vôleibol. E ele é um cara muito, não só vitorioso, mas muito motivador. Assim como eu digo do Zé Roberto também na seleção feminina. Já tem lá 20 anos que ele está na seleção. Ele entrou em 2003. Inclusive, a primeira convocação dele, eu estava. Olha, eu estava nascendo. Você? Ah, lá. Você não me fala isso agora. Gente, que vergonha. Podia ser a mãe dele. Mas é, você olha para ver. Em 2003, a primeira convocação do Zé Roberto, ele estava lá. Então, são caras que são fenômenos do vôleibol, que tem que estar inserido de alguma maneira. Eu falo, se o Zé Roberto, ele fala assim, não, amanhã, ele fala, nossa, eu não quero ser técnico. Eu acho que ele tem que estar inserido de alguma maneira no vôleibol, porque é um cara sério, como o Bernardinho é um cara sério. E é um cara que eu tenho certeza que vai adicionar muito e vai abrilhantar muito o nosso vôleibol. Então, eu acho muito legal. E é um cara que eu tenho certeza que vai adicionar muito o nosso vôleibol.